Não deixamos também não. Aqui nossa equipe acompanhou com exclusividade a tentativa da Vigilância Sanitária de Contagem de interditar uma fábrica de pururucas que funcionava clandestinamente. Mas os donos do estabelecimento sumiram. Fábrica de pururucas, galera? É isso mesmo? Opa! Olha a tela. Segundo os fiscais, a fábrica funcionaria neste imóvel aqui. Olha só, a gente pode ver, até olhando do lado de fora, que é um imóvel em más condições, a parede ainda bastante suja, não há janelas no local. A gente percebe também que na porta lateral ali há nesse momento um cadeado. Olha, tem essa abertura aqui, né? Por onde podem passar, inclusive, animais de pequeno porte. A informação que a gente tem é de que a fábrica, então, funcionaria aqui em más condições. Segundo a Vigilância Sanitária, em condições que colocam em risco a saúde de quem consome os produtos produzidos aqui. Aqui funciona uma fábrica de pururucas? É pururucas, né? Fábrica de pururucas. Parece que o fabrico é verde, que tem um tamanho alto, que sai, tá? Tá funcionando. Hoje é que tá fechado. Tá funcionando. Há cerca de 20 dias, a Vigilância Sanitária esteve no local, conversou com pessoas que seriam responsáveis e notificou para que a empresa se adeque. O sistema de manipulação de alimentação deles estava fora do que condiz a lei. E aí foi feito um relatório, é uma denúncia que foi feita aqui no local, foi feito um relatório de não conformidades e os fiscais tiraram fotos do local e viemos para poder fazer a interdição hoje. A empresa não tem licenciamento para funcionar, ela não tem nenhum documento legal que autorize ela a funcionar dentro do município de contagem. Portanto, ela foi indiciada para ser fechada. Gostei de ver, foi um reservatório de equipe de Escobis Caloinha. Põe as imagens rodando para mim aí, Xandinei. Vai para diante um bocadinho. Na hora que tem uns potes de refrigerante, se vir, não é? Eu vou ser sincero para o seu negócio. A minha vida acabou. Pense no homem de se abar... Ali! Volta para trás. Olha lá! Olha lá! Olha a gabiára! Olha a gabiára de refrigerante lá. Está vendo? É isso que é o problema. O pessoal fala que esse refrigerante é uma desgraça e é mesmo. Ele consegue estragar até a pururuca que a gente come no dia a dia. Pense no homem que... Mas eu sou aburrecido. Eu estou perto de um homem que é aburrecido de vontade de mastigar a pururuca. Ainda mais quando você pega aquela que não fritou direito. Você pode jogar para o canto da boca e mastigar até amanhã, Brininho. E a boca durou um forno ali agora. Ixi! Aí tem o Carlinho para poder liberar para poder fazer uns fogãozinhos aqui, diretor. Né? Ei, Carlinho. Para não colocar uns pururuca, uns ovos fritos, uns trencinhos. Como é que é? Não estou a pena muito trabalho. Tem isso que eu tenho que falar na hora. Você come para um negócio quente? Vamos ouvir o moço falar aí da fábrica de pururuca. Eu sou numa fábrica de biscoito. É pururuca, né? Tiago! Pode recortar isso aí. Eu vou atribuir a qualquer treta. Que treta é essa aí? Que treta é essa aí? Aí o cara vai falar assim, ó. É pururuca. Quer ver como é que vai ser? Ô, Tiago! Tiago! Que treta é essa aí? É, Bela. É, Bela. Meu diretor vai dizer, chama, chama, chama! Cara, que treta é essa aí? Você está numa fábrica de biscoito? É pururuca, né? É pururuca. Eu quero só pururuca, né, Tiago? Ô, gente. Só um detalhezinho. Ó, nós temos fábrica de arma de fogo para poder fechar em contagem, tá? Temos fábrica de falsificação de cerveja para fechar em contagem. Tem a opção de coisa para fechar em contagem. Então chama a gente, chama a gente. Tá, ó? Chama a gente para a gente poder cobrir. Tá totalmente errado essa fábrica de buruca aí. Totalmente errado. Mas vamos fechar mais coisa? Vamos? Se der tempo, fecha a prefeitura, a câmara, pode fechar.